Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Nessa apresentação, quero compartilhar com vocês algumas informações e pontos importantes de reflexão a respeito do Estado do EJA e do seu papel importante para o crescimento, para o desenvolvimento da sociedade brasileira. E isso a partir da possibilidade de vida que as pessoas e os adultos têm. E quanto nosso papel, nossa postura individual como professores, caso venham a ser professores no EJA ou trabalhem com adultos, como será o caso da maioria de vocês, então tenham elementos para lidar com a realidade de ser adultos, de interagir com processos pedagógicos com adultos. Então, lembremos que o Plano Nacional de Educação tem duas metas que têm a ver com o EJA. A primeira, nove, que tinha escrito lá, já mudou, que é elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. E até o final da vigência desse plano, que é 2024, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional, que vamos falar mais para frente. E a meta 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamentais e meio na forma integrada à educação profissional. Então, o que a gente percebe que, na verdade, em relação a esse plano, o Brasil não atingiu a meta? Então, o IBGE publicou em junho do ano passado a seguinte informação atualizada de como está o analfabetismo no Brasil, sendo que temos ainda 11,3 milhões de analfabetos. Isso é uma taxa de 6,8% da população brasileira acima de 15 anos não sabe ler ou escrever. Então, certamente, o Brasil reduziu o analfabetismo, mas na velocidade esperada, não alcançou a meta de 6,5% em 2015, e nessa velocidade parece que não vai ser possível erradicar em 2024. Cerca de 750 milhões permanecem nessa situação ao redor do mundo, então 11,3 milhões são brasileiros. Veja, então, que se a meta para 2015 será ter um índice de 6,5%, em 2017 ainda se mantinha 7%, e em 2018 desceu para 6,8%, ou seja, não atingimos a meta. Mas se o Brasil, como é que ele está nesse mapa, então nesse mapa aí os estados que atingiram a meta estão em azul, e os estados que não atingiram a meta estão em amarelo. Mato Grosso, você percebeu que em 2016 estava em torno de 6,3%, né, de analfabetismo. O Mato Grosso aqui ao norte é 6,5%, e os vizinhos do lado aqui em São Paulo 2,8%, e Paraná 4,5%, né. Como é que está em 2018, qual que foi o panorama? O Mato Grosso do sul desceu para 5%, e o Mato Grosso aumentou, perceba que foi para 7,5%, né. Alguns estados aí do norte, Roraima e Amazonas, digamos que atingiram a meta de reduzir abaixo de 6,5%, né, o analfabetismo. Como é que está o ranking no nível nacional? Lá os estados em vermelho, aqueles que estão próximos aos 18%, numa situação crítica, né. Alagoas, Piauí, Paraíba e Maranhão, abaixo de 14%, Sergipe, Ceará, Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Tocantins está aí em torno de 10%, Pará está com 8,5%, o Mato Grosso, como falamos, 7,1%, Rondônia, Mapa, todos eles, Amazonas estão em torno entre 5,5% e 6%, e o Mato Grosso do sul, né, então está com 6,3%, e aqueles que estão embaixo de 4%, como vimos no Rio Grande do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Quem piorou nesses últimos anos? Pará, Paraná, Mato Grosso, Distrito Federal e Amapau, Mato Grosso, então aumentou seu índice de analfabetismo em 0,6%. Mas o que é que é o analfabetismo? É um conceito que para vocês já é familiar, vocês já trabalharam neles com certeza, mas é importante trazê-lo para nossa discussão agora, né, o analfabeto é qualquer pessoa que não conhece o analfabeto e que não sabe ler e escrever. O analfabetismo é a condição de que não conheça o analfabeto e não sabe ler e escrever, isso segundo esse glossário da Seale. Agora, o que nos interessa para nós dois é atender essa população acima de 15 anos de idade, né. Agora, a taxa do analfabetismo medida pelo IBGE é o porcentual de pessoas que não sabem ler e escrever, pelo menos, um bilhete simples no idioma que conhecem a população do Estado-Ocidente em determinado estado geográfico no ano considerado. Então, temos 11.300.000 pessoas que estão nessa condição no Brasil, acima de 15 anos. E tem um conceito de analfabetismo funcional, que é bem interessante para entender a nossa sociedade e que é toda aquela pessoa que sabe ler e escrever, mas é incapaz de entender e interpretar o texto que acabou de ler. Então, esse termo está relacionado ao uso prático das linguagens para fins específicos, ou seja, tem tudo a ver com o mundo do trabalho e a possibilidade que a pessoa tem de desenvolver sua vida pelas suas capacidades, né, que dão sua formação básica. Então, seu desenvolvimento e a capacidade de assumir tarefas cada vez mais complexas no mundo do trabalho. Então, para o IBGE, essa taxa do analfabetismo funcional é a porcentagem de pessoas de uma determinada faixa etária que tem escolaridade de três anos, desto em relação ao total de pessoas na mesma faixa etária. Agora, uma outra medição criada pela ONG Ação Educativa, o Índice Nacional de Analfabetismo Funcional, INAF, uma medida interessante, inédita, relativamente nova, bem legal de entender e feita em parceria com o IBOP. E o INAF, em 2018, apontou que cerca de 30% dos brasileiros entre 15 e 64 anos podem ser considerados como analfabetas funcionais. Então, veja, fica aí para vocês a reflexão de quanto isso pode explicar a grande crise política que existe no nosso país, Brasil. Agora, eu vou apresentar rapidamente para vocês algumas informações resumidas no censo escolar de 2019. Esse censo escolar foi realizado pelo INEP e está apresentado em dois anexos que também fazem parte dos documentos que disponibilizei na aba e que basicamente apresentam como é que estão as matrículas em todos os níveis de formação dentro da educação pública brasileira. Então, esses resultados referem as matrículas em cada um dos níveis, desde ensino infantil, pré-escola, creche, fundamental, médio, e jovens e adultos em todas as redes estaduais, municipais, urbanas e rurais pelo Brasil. A educação especial consta no anexo 2. Então, veja, aqui num corte rapidão do Brasil, nas colunas estão cada uma das fases, creche, pré-escola, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, e o médio nas categorias parcial e integral. Então, o Brasil, ao todo, tem em torno de 33 milhões de alunos nas redes públicas, sendo que 24 milhões estão no ensino fundamental, seis no ensino meio, seis no infantil. E como é que está no EJA? O Brasil, ao todo, somando as redes urbanas e rural, estadual e municipal, tem, cursando o ensino fundamental, um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dez alunos. E ensino médio tem um pouco menos de um milhão, com novecentos e sessenta mil oitocentos e cinquenta e dez alunos. Não sei o que vocês acham desse número, se ali é pouco ou não, mas se a gente pensa e contrasta com 11 milhões de brasileiros, que sabemos pelos dados do IBGE, que permanecem no analfabetismo, que tem mais de 15 anos, veja que tem apenas dois milhões e meio aí que estão tentando ir atrás de sair dessa condição, né? Então, e aumentar sua formação e suas possibilidades no mundo do trabalho. O que vocês acham aí dessa condição? Agora, como é que está o Mato Grosso do Sul e Campo Grande? Então, veja, aí na parte superior da tabela aparece a mesma coisa, a somatória das matrículas do último ano, na educação infantil, fundamental, médio e EJA, estadual e municipal. Então, no Mato Grosso do Sul, ele e na rede, nessas duas redes, tem em torno de quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e quatro mil alunos, sendo que cento e onze mil estão na educação infantil, trêscentos e trinta e seis mil, por aí estão no ensino fundamental, e cento e quarenta e seis mil estão no ensino médio. O EJA tem mais ou menos trinta mil alunos. E embaixo, lá, aparece também em Campo Grande. Campo Grande tem em torno de cento e cinquenta e seis mil alunos nas duas redes municipal e estadual, sendo que noventa e um mil estão no fundamental, vinte e nove mil no ensino médio e trinta mil no ensino infantil. Quanto é que está no EJA? Em Campo Grande tem em torno de oito mil alunos aqui na nossa cidade, cursando EJA. Veja aí como é que está a situação particular. Então, no estado Mato Grosso do Sul, cursando fundamental tem desses seis mil e meio, né? Desses seis mil quinhentas pessoas quase, e médio tem quase trece mil pessoas cursando. E em Campo Grande tem quatro mil e seiscentos, mais ou menos, cursando fundamental, e o médio tem três mil e trecentos e noventa e dois alunos. Perceba que aí são oito mil, mais ou menos oito mil alunos atualmente, cursando EJA nas escolas aqui de Campo Grande. Em total, lembrem que em Campo Grande são cento e cinquenta e seis mil alunos. Um pouco, né? Um pouco representativo poderia ser uma cobertura maior. A meta 10, lembre-se que prevê uma oferta de 25% de matrícula no EJA, nos ensinou um fundamental e meio, de modo integrado à educação profissional. Mas, atualmente, as taxas no Brasil todo correspondem apenas de 0,8% e 3,1%, respectivamente. Ou seja, bem longe desse 25% proposto no plano. Só para que vocês saibam, o número de horas atribuídas aos cursos de EJA são em torno de 1.200 horas. É a metade disponibilizado pelo ensino médio regular, por exemplo. Mas isso não significa menos conhecimento. E aí é que começamos a fazer nossa reflexão a respeito de qual que é o desafio do professor do EJA. Como é que nós estamos em relação à formação dos professores de EJA. Outro ponto importante para refletir e que determina muito esse panorama é que, apesar de que exista o FUNDEB, o Fundo de Desenvolvimento na Educação Básica, os gestores estaduais nas prefeituras e nos estados não são obrigados a declarar o gasto nessa modalidade. Então, como nós somos obrigados a declarar, isso não motiva muito a implementação desse recurso para isso. Então, termina dando uma bombada no ensino infantil, ensino fundamental, médio e tal, que às vezes a sociedade percebe mais e termina esquecendo. Então, essa é uma situação importante dentro da política pública para refletir e que faz com que o Brasil mantenha esses índices aí de 11,5 milhões de pessoas. e a reflexão que tem a ver conosco como professores. O que fazer com sujeitos que já trazem no estigma do fracasso escolar, seja porque desistiram por factores externos, familiares, psicológicos, geralmente no Brasil, o que temos de fato é falta de condição, então, agorizada, em idade escolar abandona e aqueles que que passaram na idade escolar sofrem uma série de de constrangimentos que faz com que essas cifras que acabei de apresentar eventualmente não sejam maiores. Mas quais são, digamos, as características que todo professor deve procurar para lidar com um contexto como esse? Vamos falar sobre isso e uma coisa importante que me enxateia nessa situação atual é que no contexto brasileiro você compara os cursos de pedagogia e percebe que não é a média, não é a maior parte dos cursos, muito pelo contrário, são o menor número aqueles que têm a EJA como uma disciplina obrigatória. Nós estamos num curso de pedagogia que oferece essa oportunidade para vocês e desafortunadamente agora por essa pandemia não podemos exprimir o melhor dessa disciplina que é a praxis. Eu estou tentando passar para vocês alguns conceitos mas de fato essas reflexões que eu vou apresentar agora elas acontecem principalmente na praxis. Então o que eu vou propor afinal de contas é que vocês sempre se questionem em todo tipo de relação e processo de comunicação e trocar ideias com todo adulto que vocês lidem na sua vida. Então isso é importante, ou se lembra que a EJA já não é tomada com profundidade e com rigorosidade e faz parte permanente das disciplinas obrigatórias das pedagogias aí pelo Brasil For. E também sabemos, lembram que eu perguntei para vocês quem que servia como professor de EJA aqui e a maioria certamente não deu. Então sabemos que no mundo do trabalho entre os professores esses pedagogos é comum que o docente veja o EJA como uma possibilidade de complementar do que um foco. E a academia e as universidades também não dão esse foco e a carreira profissional também não dá esse foco. Então faz com que o EJA passe em um segundo plano e fique sempre em um segundo plano. então o desafio que nós já vínhamos falando desde o início da disciplina é colocar esse sujeito de conhecimento esse adulto que está aprendendo conosco como um ser pensante cheio de capacidade de entender o mundo e transformá-lo através das suas ideias que ele mesmo apresenta espontaneamente numa conversação simples e essa conversação simples é o grande desafio dos processos pedagógicos do EJA particularmente pelo constrangimento que a pessoa está ali para lidar com outros adultos então isso é muito importante. Agora o EJA então requer certamente um professor que saiba muito em relação aos conteúdos específicos de qualidade mas que também saiba de metodologias de avaliação de atendimento para trabalhar com um público que certamente é heterogêneo que o público adulto e que está preocupado com que sua vida aconteça e em muitos se não a maioria dos casos muitas das vidas das quais eles dependem deles então é uma responsabilidade enorme então um professor do EJA tem que ser capaz de identificar o potencial de cada aluno e compreender seus anseios e seus desejos para lidar melhor com seus sentimentos e poder propor um processo de ensino e de aprendizagem mais coerente com as possibilidades da sua própria vida e do seu contexto mas não no sentido de mantê-lo mas de transformá-lo e libertá-lo em chelo vir por duas vias via externa como cursos de capacitação seminários congressos leitura especializações etc e uma via interior que é a autocrítica a autoformação nessa capacidade de transformação de assumir novos desafios indagando sobre o papel na nossa sociedade nós como professores e esse papel importante que estamos assumindo nesse processo todo então praticar os métodos mais adequados no ensino o proceder de análise da sua própria realidade pessoal junto com o professor isso faz com que os professores precisem estar numa situação de controle e de autocontrole porque são relações horizontais entre adultos e saibam que as relações de poder numa sala de aula quando você lida com um adulto é bem diferente que quando você lida com um adolescente ou uma criança isso é lógico então para a gente gerar consciência crítica tem que ter autoconsciência crítica sobre a conduta e nosso desempenho como como professores e um problema que acontece muito nesse sentido e que aí a existência dessa característica não é já pior e mais sinistra pelo constrangimento do aluno é autossuficiência ou seja achar que o professor aquele que está ensinando aí sabe tudo e sabe e sabe mais mas saber tudo autossuficiência é complicado quando você lida com pessoas que tem toda uma vida para exprimir reconhecimento né então nós devemos ter sensibilidade a estímulos intelectuais né e e de consciência nos entendendo como como seres inconclusos no nosso saber ou seja sempre sempre aprendendo mais e aprendendo principalmente a partir da nossa interação com outras pessoas não a partir apenas da interação com livros e outros outros elementos então nosso objetivo afinal de contas para lidar com esse constrangimento do nosso aluno do EJA é elevar a autoestima desses educandos envolvendo sua trajetória de vida sua historicidade e atingindo-os de maneira assim como legítima no sentido da parceria da relação humana para que eles se deixem atingir de nossos ensinamentos e da nossa experiência Bruti que é o autor do texto que está anexo aqui na AVA que deixei para a leitura complementar ele apresenta algumas atitudes que considera necessárias do professor do EJA então perceber o aluno como ele é e não como nós gostaríamos que fosse isso é legal todo pai sabe lidar com isso quando já criou seus filhos com qualidades e defeitos potencialidades e limitações conversar com educando de forma natural e sem o constrangimento de uma linguagem chata e aborrecedora nem falar sobre si mesmo se os sonhos desejos medos limitações busca ou até mesmo de recalques então a historicidade trazer sempre a história e a vida das pessoas ser ético sincero organizado comprometido estudar e pesquisar muito de como se faz principalmente a praxis porque as pessoas com que a gente ensina elas já sabem pode ser que não sejam não tenham conhecimento matemático da fórmula mas sabem operacionalizar ou sabem a explicação na vida prática desses conhecimentos então a gente sempre tem que lidar com isso construir em conjunto normas de convivência isso é muito importante na sala de aula porque já de primeira instância facilita que o aluno se coloque em postura de comunicar de falar de sua experiência de apresentar também o que ele sabe isso é a partir do mútuo da interação e o respeito mútuo então programar aulas dinâmicas criativas voltadas ao crescimento cognitivo e pessoal como possibilidade de inclusão lembre-se muito no mundo do trabalho como já falei e convencer o aluno de que aprender é bom positivo que faz diferença entre outros aspectos positivos muitas das reflexões que apareceram aí nas histórias de vida que vocês fizeram apresentaram isso que adultos que não sabem assim se sentem constrangidos pela por ter assim digamos a condição de estudantes no no então fazer com que essas pessoas independentemente dessa situação constrangedora estar em idade avançada aprendendo coisas que a gurizada já sabe não tem nada a ver e que aprender do dia a dia todos aprendemos do dia a dia então pessoal certamente dadas as condições de quarentena e que essa praxis não podemos fazer em casa eu vou eu tenho uma proposta para vocês e a tarefa número 4 que que é um processo que vamos fazer através de várias de várias tarefas e que nos ajuda a entender como trabalhar com adultos uma maneira de colocar em praxis algumas ferramentas metodológicas para trabalho com adultos então vocês vão fazer um diagnóstico rápido e será participativo porque imaginem que vocês são professores de uma EJA e vão começar a trabalhar com um grupo muito heterogêneo então esta seria uma maneira de conhecer o grupo neste exemplo o grupo seremos nós ou seja cada um de nós será faça de conta que será ao mesmo tempo professor e aluno professor para o resto dos alunos dos colegas da turma e aluno quando você é considerado por outro por outro colega então cada um de vocês vai fazer um diagnóstico no celular na sua casa um diagnóstico das suas condições de vida e um pouco da sua existência então cada aluno vai responder um questionário que está anexado aí na tarefa quatro e vai retornar para mim até semana que vem aí pelo pelo AVA esse conjunto de informações depois as trataremos em conjunto então é uma característica domiciliar e a fase dois será a sistematização e análise dessas informações que faremos em conjunto então é uma maneira que eu proponho nessa condição de que também é possível para entender um grupo caso vocês algum dia lidem com adultos suas famílias suas realidades tá então desejo uma boa semana para vocês um bom final de semana boa leitura bom trabalho respondam nesses questionários salve o arquivo e enviem de volta aí pelo sistema um abraço fiquem bem e tchau até mais tchau